Olá novamente, eu sou a doutora Fann e seja bem-vindo à Fundação SCP. Fiquei ciente que você tem certos interesses na nossa fundação, então, recomendo que antes de tudo, assista o primeiro vídeo que está disponível aqui no canal, onde faço uma breve apresentação sobre a Fundação SCP. Mas isso não vem ao caso hoje, então, como já deve saber, nossa fundação é responsável por conter anomalias, objetos, criaturas e todo esse tipo de coisa para a segurança mundial. Nós chamamos eles de SCPs. No primeiro vídeo, abordei algumas classes de SCPs, porém, eram apenas algumas classes primárias. Na apresentação de hoje, iremos um pouco mais a fundo. Vamos partir das classes primárias e mais básicas de classificação. São elas classe Safe ou Segura. Os SCPs catalogados nessa classe não apresentam grandes riscos, contanto que sejam tratados com a devida segurança. Eles podem ser contidos de maneira totalmente eficiente. Vale ressaltar que, embora não apresentem grandes riscos, os SCPs da classe Safe devem ser contidos. Classe Euclide. Os SCPs que são classificados nessa classe possuem comportamentos imprevisíveis, ou seja, eles podem possuir certa capacidade ou comportamento desconhecido pela fundação, tornando-os parcialmente perigosos. É necessário que todos os SCPs dessa classe sejam contidos e monitorados com mais atenção. Classe Keter. Essa classificação é designada aos SCPs que apresentam um grau elevado de risco aos humanos. Caso não sejam contidos ou, de alguma forma, escapem da contenção, podem gerar uma grande destruição. Para essa classe, em específico, os protocolos de contenção devem ser muito rigorosos. Agora que você já tem uma base de como classificamos as coisas por aqui, creio que podemos avançar um pouco mais. Algumas outras classificações utilizadas são... Talmiel. Os SCPs Talmiel são anomalias que a própria fundação utiliza para conter ou controlar outros SCPs. Objetos que são classificados como Talmiel não são conhecidos por todos. As localizações, funções e status atuais são de conhecimento dos níveis de funcionários mais altos da fundação, com exceção do Conselho O5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou que foram intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Apólion. Os objetos Apólion são anomalias que não podem ser contidas. Tais objetos apresentam uma dificuldade tão extrema que a contenção se torna impossível. Os Apólion não possuem dados concretos de sua contenção, ou seja, esses objetos podem causar danos imensuráveis para a humanidade. Explicado. SCPs explicados são os que são completamente entendidos, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional, ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos com uma anomalia. Arcon. Os SCPs Arcon são anomalias que não devem ser contidas, mesmo que elas possam ser contidas. As contenções desses SCPs ocasionariam um desastre para a humanidade. Se tentarem conter um SCP de classe Arcon, estará cometendo um grande erro. Classe e parte. Os SCPs e parte não são anômalos, mas estão relacionados e atuam como evidência de fenômenos anômalos. Classe ERA. Os SCPs ERA são anomalias hostis, mas de alta utilidade para a fundação. Classe MEXUR. SCPs classificados na classe MEXUR são anomalias que acabaram se dividindo em outras anomalias. Essas anomalias nunca devem ser colocadas juntas, pois uma vez juntas, causariam um grande impacto para a humanidade. Classe ZENO. Os SCPs ZENO são classificados por serem uma ameaça baixa, porém sua contenção tem uma dificuldade média. Classe DESCONHECIDO. São geralmente SCPs que não se encaixam em nenhuma outra classificação de contenção. 000. O SCP-000 seria o líder da fundação, ou o próprio fundador dela. Ele tem um grande poder dentro e fora da fundação. O SCP-000 possui... que resulta em... O 000 seria o motivo da contenção do SCP. Ele se assemelha a um homem de 50 anos... ele se assemelha a um curso web de 0.5 inches quadratadaga. Ele se assemelha a um curso de 2.30 anos... e até ferțos para todos os espaços. O guys, agora, grande-vão história de silicone é uma marca que BRKLLE prima, ... E aí,ettu ? Obrigado por assistir.